Essa é a sua rádio. Today's Best Variety Rede, 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 Rede Blitz Começa agora, pela Rede Blitz Notícias, informação, muita música e sua participação Talk Blitz É muita melodia Demais, né? O som da Rita Lee aqui na Rede Blitz Ovelha Negra, agora 9 horas e 10 minutos Tudo jóia, Valtor? Tudo jóia, Robertinho. E você, tudo tranquilo? Tranquilo. Olha só, já tem bastante gente participando Mandando as mensagens e começamos aí a transmissão No nosso canal no YouTube Na Twitch TV também TwitchTV.redeblitz No Twitter Bastante coisa, hein? Bastante coisa, é E no Facebook, tava esquecendo o Facebook E aqui na redeblitz.com.br Que é o seu canal principal Pra você acompanhar aqui esse bate-papo muito legal Vamos falar então sobre Ansiedade hoje, né? Vamos Muito bacana E tá aqui com a gente aqui Vou colocar aqui na tela Pra quem tá acompanhando pelo YouTube A nossa grande amiga Elaine Xavier É, não é mesmo? Elaine Xavier Beleza, boa noite Tudo bem, Elaine? Boa noite, meninos Tudo bem? Cês tão me ouvindo bem? Estamos Tô ouvindo bem Você tá ouvindo bem a gente? Perfeito Ótimo, então Bate-papo bem bacana aqui Que a gente vai falar sobre ansiedade Inclusive tinha muita gente ansiosa aqui Já pra querer ver a imagem Cadê a imagem? Não começou a imagem ainda, né? A gente faz o rádio com imagem Dá preferência pro áudio, né? Com certeza, né? Mas era pra causar essa expectativa mesmo, né? Elaine, conta um pouquinho pra gente, né? Primeiro sobre você, né? A sua função, enfim Sua carreira Conta um pouquinho pra gente Vamos lá Vamos lá Então eu sou Elaine Xavier Sou psicóloga clínica Nas abordagens Terapia Cognitivo-Comportamental E Psicologia Positiva E essas minhas duas abordagens São bem direcionadas No sentido de tratar Quem possui a ansiedade disfuncional Porque essas duas abordagens Que eu atuo Elas vão mudar o seu mental E o seu comportamento Então As pessoas que vivem Com ansiedade disfuncional Com essas abordagens Conseguem lidar melhor Com a sua condição Porque a ansiedade Faz parte do indivíduo É normal ter ansiedade, então, né? É uma condição normal do ser humano O que não é normal Quando ela começa a causar Um desconforto Na sua rotina Quando você não consegue realizar Atividades comuns da sua rotina Porque aí os sintomas Começam a aparecer Que é você ficar Com taquicardia Boca seca Mãos e pés Com sudorese Que é o suor Enjoo Da enjoa Nossa Ansiedade causa muito enjoo Então as pessoas, às vezes, não sabem muito dos sintomas Então é bom a gente sempre Reforçar Quais são os sintomas Da ansiedade Porque quando você tem essa autoconsciência Do que você está começando a entrar numa crise de ansiedade A primeira coisa a fazer O que que é? A respiração Que é ela que vai te acalmar Ela vai te tranquilizar Fica ofegante Como que é essa Como você começa a ficar com o coração acelerado A sua respiração fica muito ofegante Então se você continuar no ritmo dessa sua respiração ofegante O que que vai acontecer? O seu coração vai continuar batendo muito mais rápido Você vai suar muito mais E o principal Começa os pensamentos negativos Nossa Não vai dar certo o que eu vou fazer Eu não vou conseguir controlar isso que está acontecendo Então a primeira coisa a se fazer Quando você começa a ter essa autoconsciência A respiração Lenta, pausada E começa a respirar Segunda coisa que eu falo É pra ir pra um lugar Onde você se senta confortável Mesmo no trabalho Sempre tem um cantinho que a gente gosta mais Então vai pra aquele lugar Fica ali Respira E começa a não entender Por que que você estava com crise Mas é entender que você está entrando numa crise E que você precisa se controlar pra sair dela Porque ela demora em torno de 40 minutos Não mais que isso O que você está falando é interessante Por exemplo Vou falar de vivências minhas Por exemplo São duas situações Eu dou aula de locução Nas primeiras aulas Nas primeiras aulas por exemplo O aluno quando entra no estúdio E fica na frente do microfone Você percebe que ele soa frio Aí não consegue falar Isso é tudo sintomas da ansiedade Não é verdade? Isso mesmo E outra situação é No palco por exemplo Se eu vou fazer uma palestra Ou é o primeiro dia que eu vou entrar Lá na frente do palco por exemplo Eu peguei o microfone na mão Às vezes bate aquele frio na barriga E eu falei O que que eu vou falar? Você fala boa noite Aí gela Dá aquele frio na barriga Isso mesmo Aí depois você começa a controlar Isso mesmo Começa até Isso mesmo Raciocinar melhor Isso mesmo Então Essas duas Esses dois episódios Que você está me falando É uma ansiedade Normal Certo E quando ela não consegue Te dar condições de prosseguir Quando ela te paralisa Aí que começa o problema Aí que começa a condição De doença mesmo Que vai para a área da patologia Eu vou dar exemplo da minha vida Eu já tive uma crise de ansiedade Sim Eu sou uma psicóloga E já tive uma crise de ansiedade Né E é bom a gente falar Que eu já estive nesse lugar Tem mais um É A gente se Agora a gente se localiza Antes ou depois da pandemia Né É Agora ficou esse Esse marco Temporal Né Verdade Então Antes da pandemia Eu tive uma crise de ansiedade Então vou contar da minha experiência Porque fica mais fácil Das pessoas entenderem O que eu passei Né E E a gente acaba entendendo o outro também Né Então eu tive uma semana Normal De trabalho E Chegou o final de semana Foi normal Trabalhei sábado Foi de sábado para domingo Certo E acordei de madrugada Com Falta de ar Enjoo Sudorese Taquicardia Mas nesse primeiro momento Eu não me dei conta Que era uma crise de ansiedade Eu pensei que eu estava passando mal De qualquer outra coisa Então eu fui até a cozinha Tentar beber um pouco de água Fui lá Bebi a água E tentei voltar para deitar Consegui? Não Não Você não consegue Porque o seu corpo não fica parado É uma agitação Que você não consegue ficar sentado Você não consegue deitar Você não consegue nada Então eu fui para a sala Que é um lugar que eu gosto de ficar Sentei no sofá Recostei Aí caiu minha ficha É uma crise de ansiedade Então o que eu fiz Com meus conhecimentos prévios A respiração Pausada lentamente Diafragmática E vai soltando Aí eu comecei a melhorar Porque se você controla Sua respiração Você consegue controlar O batimento cardíaco Começa a não ficar mais Aquele suor excessivo Eu também fiquei com tensão muscular O que eu fiz? Automassagem Comecei Me deu tensão muscular Aqui no pescoço E no ombro Então o que eu comecei a fazer? A automassagem Isso é perfeito Olha, ajuda bastante Muito, muito Porque você fica tensa Então você não consegue Se desvencilhar Daquela tensão Se você só pensar naquilo Então você começa a pensar Como você pode lidar Com aqueles sintomas A ansiedade não tem cura Mas ela tem Tratamento Se for algo muito disfuncional Além da psicoterapia Procurar um psiquiatra Que aí eles vão entrar Com as medicações E não fique com medo As pessoas têm muito Medo Da medicação E das medicações Por conta De um ranço histórico Da doença mental Então A tecnologia hoje Não faz você Dependente do remédio Você consegue utilizar Depois de algum tempo Faz-se o desmame E depois você consegue Levar a uma vida normal Mesmo que você não consiga Se desvencilhar do remédio Igual quem tem pressão alta Não toma remédio de pressão alta Quem é diabético Não toma a insulina Então quem tem uma questão De transtorno emocional Continua com o seu elitico Sem problema algum Vamos desconstruir Esses preconceitos Que acho que é a hora A pandemia Vem mostrar muito isso As pessoas pós-pandemia Afloraram A ansiedade Por conta de tudo Aproveitar Te perguntou Tem participação aí Fala de aproveitar E mandar um alô Para a galera A Patrícia A Patrícia daqui de São Paulo Ela está dizendo Que é excelente Essa abordagem Sobre ansiedade E ela está perguntando Se a maioria da ansiedade Tem muito a ver com o trabalho É o estresse do dia a dia Do trabalho Porque muitas pessoas Principalmente para quem mora Em cidades grandes Como Rio, São Paulo, Belo Horizonte As pessoas tem que Passam uma hora Dentro de ônibus Pega metrô Tem que andar um tempo a pé E chega no trabalho Tem um monte de problema Às vezes é com um colega de trabalho Com um chefe E ela perguntou Se a maioria da ansiedade É por causa de trabalho Se é isso mesmo É Assim Muitos estudos Não se sabe certo Porque algumas pessoas São mais propensas À ansiedade ou não À ansiedade disfuncional Mas alguns fatores São básicos Genética Que pode haver Um histórico familiar Lá atrás Ancestralidade mesmo E o ambiente Que se vive Ou familiar Ou de trabalho Ou quem mora Numa cidade grande Que todo um conjunto De fatores Levam a você Ter uma vida acelerada Para você conseguir Sobreviver Às cidades grandes Então Quando a pessoa Começa a perceber Que as situações Do dia a dia Tem relação Com medo Porque ansiedade O que é? É um medo De não conseguir Fazer algo Ao medo Que te paralisa E o principal É o medo Que você não consegue Viver o presente O momento presente Você sempre está Com a cabeça Lá no futuro Então O sofrimento Maior Que causa A ansiedade É se eu vou conseguir Às vezes Esse futuro Nem chega Então Vamos focar No momento presente Entender Que esses fatores Realmente Levam Aos transtornos De ansiedade Desfuncionais Olha Bem interessante Tem também Aquela situação Para quem está Acompanhando Está chegando Aqui Bastante perguntas Aí é uma pergunta Aqui que está Da Milena Que está mandando Aqui uma mensagem Milena Manda Qual cidade Que você está falando Aí a gente Também identifica Ela está perguntando Por que a gente Fica ansioso Na véspera De prova E não Não consegue dormir E aí No dia de prova Não faz a prova Eu já pensei muito Por isso Não Não consegue Dormir Como é que é o nome dela Milena Milena Isso Milena Não consegue dormir Porque também Um dos sintomas Da ansiedade É o que? A insônia Porque a sua cabeça Não para É aquilo que eu estava falando Você ficar pensando Lá no futuro Né E você tem que viver O momento Eu preciso dormir Para eu acordar bem Para realizar Minha prova Perfeita Então Vamos começar A entender Que a gente Precisa Dar conta Daquilo Que a gente Está vivendo Naquele momento É a hora De dormir Vamos tentar Relaxar Colocar uma luz Uma luz Mais fraquinha Uma música Que você gosta Quem gosta de escuro Põe tudo escuro Quem gosta de uma luzinha Põe E não fuja Da sua rotina Tem gente Que acaba fugindo Da rotina Tipo Ai vou fazer coisas Que eu não estou acostumada Não Continua a sua rotina Porque aquilo O seu organismo Já está todo preparado Para acontecer Toda aquela rotina E para lidar E para lidar Com aquela rotina Mas realmente Um dos sintomas Da ansiedade Desfuncional É a insônia Olha que bacana Aproveitando aqui E mandando um abraço Para o Rogério Palisseu Ele que tem Uma rádio Muito bacana Também Um parceiro Da Rede Blitz A gente troca Sempre muitas ideias Ele tem uma rádio Que é Ela é toda retrô Aí tem os equipamentos Retrô Tudo Já gostei Deve ter vitrola Isso tem Tem cartucheira Mas eu estou falando isso Também Para aproveitar o gancho Que a gente percebeu Pelo menos aqui No meio de comunicação Durante a pandemia Talvez até a ansiedade Das pessoas De voltar à vida normal Vamos dizer assim Esse novo normal O novo normal É Então assim Muitas pessoas Aderiram A ouvir mais músicas Do passado Talvez isso Para poder Acalmar Essa ansiedade Que é que nem você falou A zona de conforto Poderia ter alguma coisa a ver Ou não Olha A música Ela é totalmente Ativadora Das memórias afetivas Então Quando a gente Estava vivendo a pandemia A gente não queria viver aquilo A gente queria A nossa vidinha Então Ouvir as músicas Que nos traz um conforto É ativar As nossas memórias afetivas Das coisas boas E você tentar amenizar Todo o sofrimento Que a pandemia Estava causando Então a música É ativador de memórias afetivas Olha É bem interessante Então tem a ver sim Eu concordo Completamente com você A música Ela transporta Né Elane A música A música Gente Para a gente Reviver Traz aquele momento Também pode ser De saudosismo Ou até De um momento Que você vai lembrar Talvez até triste Também Ou emotivo E é muito engraçado Essa situação da música Como ela mexe Porque assim Tem músicas alegres Que pode te lembrar De um momento triste Né Um Sei lá Um termo de namoro Um episódio Uma coisa assim Né Também não é Não é nenhum fim do mundo Mas enfim Te leva Na época foi O fim do mundo Aí depois você Ressignifica E vê que não foi Um fim do mundo Exato Mas tem músicas Você já pega Até ranço da música Você fala assim Ah tira essa música daí Que faz lembrar Alguma coisa Isso mesmo Ou também as músicas Que te acalmam Isso mesmo Por que? Memória afetiva Não tem só coisas positivas A nossa memória afetiva Ela é recheada De tudo que a gente viveu A gente não viveu Só coisa positiva Né É verdade Então por isso Que a música ativa Tanto bom Quanto não tão bom assim Vamos dizer assim Né É verdade Vou passar a bola Para o Walter E falar a mensagem Que está aí na tela Ih eu gostei dessa mensagem Da Ana Que eu estou conseguindo ler Está bem legal aqui Olha a Ana Fernandes Ela diz o seguinte Adorei Trabalho em uma escola E no retorno Depois da pandemia Está bem difícil Para alunos E professores Né Tem alguma dica Para melhorar E diminuir A ansiedade Nas crianças Elaine Tenho Ana Ana Além de psicóloga Eu sou professora também Aqui no Rio de Janeiro E na pandemia Eu tive que aprender A ensinar online E atender online Imagina como foi para mim Né Nada tranquilo Então realmente As crianças A minha escola voltou Em setembro Do ano Retrasado No ano passado Não lembro agora E as crianças assim Né Anciosas Porque elas estavam Totalmente fora Da rotina escolar Né Então elas saíram Para um adulto É difícil Imagina para uma criança Não ter rotina Então eles não tinham Hora para nada E aumentou o tempo Delas com os Tecnológicos Né O tempo das crianças Com os tecnológicos Aumentaram Então chegando na escola Não poderiam usar E tinham que se arredaptar A uma nova rotina escolar Primeiro Quando voltamos Tinha um espaçamento Eles não poderiam Nem abraçar os amiguinhos Então a gente tem que Readaptar as crianças A um novo modelo De convivência Porque as habilidades sociais Foram interrompidas Né Então a dica é Eu estou ouvindo A minha própria coisa engraçada Ah, está voltando aí para você, né Desculpa, perdão Mas vamos ajustar aqui Que para a gente aqui estava ok Mas beleza Dica Vamos continuar Acolhimento Tá Né Porque eles perderam o olho no olho Então olhe Escuta o seu aluno Veja o que ele tem para falar Trabalhe as emoções Como Música Histórias E deixe a criatividade deles Fluírem Através de desenho Roda de conversa Deixe eles colocarem Essa emoção Que está totalmente aqui Travada dentro deles Para fora Da maneira que eles acharem Que seja Mais Favorável Para ele Porque eles são crianças Então eles Precisam Verbalizar Desenhar Dramatizar Você pode fazer Pecinhas de teatro Entre eles Nada muito elaborado Criança é maravilhosa Eles vão conseguir fazer um enredo Falar das emoções Falar do que estão sentindo E o principal Fazer refletir O que eles podem mudar No comportamento deles Para poder melhorar Essa condição Que eles estão Que bacana Muito bacana E também Elayne As crianças Hoje Que passou pela pandemia As crianças que tem 5 3 anos 10 anos É totalmente diferente Do que a gente viveu Do que quem tem 20 anos Hoje Que era criança Não passou por isso Então é uma nova Realidade Para as crianças E tem que dar realmente Toda atenção para eles Isso mesmo Então os professores Eles sofreram Dupla Quinta Não sei quantas vezes Por todos os lados Então ainda tem um pouquinho Desse resquício ainda Então a gente precisa Trabalhar muito É para sempre Daqui Já era importante Trabalhar a inteligência emocional Com as crianças Pós pandemia Mais ainda Então procure Histórias Que falem sobre medo Sobre raiva Esses dias Eu estava fazendo Uma rodinha Sobre raiva Porque eles querem Resolver tudo Com a mão E eu falo Não A gente tem que resolver Conversando Então Eu pesquiso Tem um escritor Que eu gosto muito Que é o James Miss Ele é brasileiro E ele tem livros Infantis Com tema Medo Raiva Tristeza Então Ana Procure O James Miss Que ele tem livros Infantis Que acaba Para a gente Também Falar sobre emoções Tem que ser Para todo mundo É verdade Olha que bacana Para você que está Conectando agora Aqui na redeblitz.com.br Esse é o Talk Blitz Vamos ao vivo Até as 11 da noite Nesse primeiro bloco Um bate-papo Aqui com a psicóloga Elaine Xavier Está ao vivo Direto do Rio de Janeiro Então eu quero mais uma vez Agradecer aí Por você aceitar o nosso convite E está aqui esclarecendo As dúvidas do ouvinte Aqui ao vivo Também Estamos falando sobre Ansiedade Quem que não passa Por esse momento De ansiedade Isso mesmo Por nada Ana Eu que agradeço Atenção e confiança Olha aí Legal A Ana participando Com a gente aqui Ana Fernandes Beleza A Nanda A Nanda Manda um boa noite Para mim Para o Robertinho Para a doutora também E também dizendo Feliz dia dos pais Que ela está mandando aqui Verdade Esqueceu de abrir O programa falando Dia dos pais É porque a gente já comemorou O dia inteiro Graças a Deus Tive a oportunidade De passar um domingo Muito bacana Com meu pai Pai Está assistindo Um beijão Para você Beleza Muito bom O Rogério também Manda uma boa noite Aqui para todos Também Boa noite Para você também Rogério Legal Vamos falar um pouquinho Mais sobre ansiedade Então Qual outro fator importante Para a gente poder Agir Vamos falar de prevenção Prevenção Você teve A crise Ansiedade Você agora já reconhece Alguns sintomas Que eu posso até repetir agora Sodorese Respiração Ofegante Boca seca Tensão muscular Náuseas Enjoo Diarreia Dor na barriga Não dá aquela dor Às vezes assim É verdade Ansiedade Né Então Você já identificou Os sintomas Então a gente agora Precisa o tratamento Você pode controlar Os sintomas Se você não der conta Sozinho Aí você precisa De ajuda Dos especialistas No primeiro momento A terapia E se for Muito difícil Só com a terapia Você lidar Com a sua ansiedade Aí você precisa De um psiquiatra Porque é só ele Que pode prescrever Medicação Psicólogo Não medica Né Mas trabalha em conjunto Com o psiquiatra Então A prevenção Né Vamos falar de prevenção Porque se a gente Começar a prevenir Que a gente pode Ameniza Muitos problemas De doença Principalmente mentais Na nossa vida Né Então Ela pode ser prevenida Com qualidade De vida Apesar De tudo Que a gente passa No nosso dia a dia Eu sei que a vida De todo mundo é difícil Né A gente acorda cedo E tem toda uma rotina Para se cumprir Mas Vamos trabalhar Com prevenção No sentido de Alimentação Adequada Né Desde para Seu dia do lixo Lá no final de semana Evite Durante a sua semana Segunda coisa O sono O sono É essencial Eu não vou falar Durma sete ou oito horas Não Cada um sabe Quantas horas Você precisa Isso é muito individual Né Tem gente que dorme quatro horas E acorda uhu Tem gente que pode dormir Sete ou oito horas E já não acorda tão bem Então O sono É maravilhoso Você precisa dele Para você renovar Toda a sua energia E todo o seu trabalho mental Olha Eu tenho uma situação assim Eu não preciso dormir Tanto Né Eu tenho uma Pela rotina Acho que Já acostumei De dormir Seis horas Bem legal Só que aquele Cuchilinho da tarde Me faz muita falta Olha aí Olha aí Mas né E é quinze minutos Se for quinze minutos De um cuchilinho da tarde Nossa Eu estou inteiro Né É chamada Sesta Sesta Tem muitos lugares Na Europa Que é Tradição Os funcionários Depois do almoço Né E tem a ver com o que? Com qualidade de rendimento Exatamente Depois o funcionário Volta para trabalhar muito bem Então o sono Revigorante Você precisa ter Um bom Uma qualidade Qualidade Não estou falando de horas Estou falando de qualidade Do sono Né Alimentação Sono Uma coisa que eu amo Que é atividade física Né Independente de qual for ela Aquela que você se identifica Aquela que você faz com prazer É caminhada É corrida É É um spinning Independente É um futebol Não Independe A prática de exercícios físicos De atividades físicas Promovem Estímulos dos hormônios Bons Felicidade Bem-estar Então você vai trabalhar ainda Com a parte hormonal Você fazendo exercícios físicos É Eu não falo de religião Mas eu falo de espiritualidade Você se conectar com aquilo Que você acredita Você acredita no sol Rever em si Você acredita na sua religião Então a espiritualidade Cientificamente comprovado Que muda totalmente A sua programação mental Trazendo um bem-estar Pra você também Né Lazer Né Eu sei que tudo é muito caro Mas você pode dar uma volta na praça Fazer um piquenique Se você mora perto de uma praia Vai a uma praia Se tiver um bosque Vai no bosque Se tiver um lugar Que você consiga fazer Né Uma atividade De lazer Com as pessoas que você gosta Sem gastar muito Que eu sei que o custo está muito alto Da nossa vida Faz total diferença Também E terapia, né Vamos puxar uma sardinha Pro meu lado Com certeza, né É E tem terapias É A gente vai falar daqui a pouquinho Mais da terapia Que eu queria até saber Algumas Algumas técnicas Que você possa falar Né Ou então Que as pessoas podem procurar Né Pra controlar Aqui a ansiedade E quem está ansioso Para ouvir os breaks Comerciais aqui São os nossos Apoiadores aqui Da Rede Blitz A gente vai fazer uma pausa Rapidinho aqui na rádio Um break rapidinho De dois minutos Para quem está no YouTube Acompanha a gente aí Daqui a dois minutos A gente está de volta Fazer um break rapidinho Respeitando aqui Né De volta Exatamente E se você quiser Mandar sua pergunta Ou só mandar um alô mesmo O nosso WhatsApp É o 011 91 227 60 89 Manda aí um alô pra gente Que a gente vai falar Aqui no ar pra você Com certeza É o Talk Blitz Aqui na Rede Blitz O bate-papo está muito legal A gente volta daqui a pouco Aqui na Rede Blitz 9h36 Mais música The music Radio Rede Blitz E daqui a pouco Na Rede Blitz Você ouve essa Todo domingo 9h da noite Aqui na Rede Blitz Talk Blitz Talk Blitz Bate-papo Entrevista E a sua participação Talk Blitz O seu programa de rádio Com imagens Ao vivo Direto da TweetTV.com Barra Rede Blitz Todo domingo 9h da noite Talk Blitz O seu programa de bate-papo Aqui na Rede Blitz Dois mil e vinte e dois Cem anos do rádio no Brasil Uma homenagem da AESP Ao veículo que sempre vai estar ao seu lado Depois da expansão do rádio Nas décadas de 40 e 50 O veículo se fez presente Em todos os locais Em todas as classes sociais E por funcionar de forma simples e gratuita A cada nova tecnologia que surgia Tinha alguém que profetizava o fim do rádio A verdade é que o rádio foi absorvendo as tecnologias E criando novas experiências de interatividade com o público Na plataforma em que o ouvinte estivesse Na internet, no smartphone, nas redes sociais Seja recebendo cartas ou áudio no WhatsApp Seja no rádio do carro ou no YouTube As emissoras de rádio constroem identificação Seja no rádio valvulado ou no aplicativo do celular 100 anos do rádio no Brasil Uma homenagem da AESP Ao veículo que sempre vai estar ao seu lado Você está ouvindo Talk Blitz Estamos de volta ao vivo aqui na Rede Blitz Daqui a pouquinho tem um bate-papo também com a Gloria Rios Sabia que a Gloria Rios gravou também música dos anos 60 Tem um CD muito sensacional Vamos ouvir um trechinho Mas vamos falar também de muito forró aqui Durante o Talk Blitz Fica aguardando aí Daqui a pouquinho Gloria Rios aqui com a gente nesse bate-papo muito legal A gente está falando agora sobre ansiedade E a nossa amiga psicóloga Elaine Xavier Vai falar agora das terapias, né Elaine? Pode falar com a gente? Isso mesmo Pode contar para a gente aí, né? Umas dicas Vou dar umas dicas para controlar a ansiedade Pode ser? Pode ser, vou até anotar aqui, viu? Vamos lá Nada do que a gente não faça Mas agora para fazer com uma intenção Tudo na nossa vida Quando a gente faz com uma intenção Com uma direção Funciona melhor, né? Então, dicas para controlar a ansiedade Procurar organizar a sua rotina diariamente Então, você quando você consegue se planejar melhor É bom ter que fazer planner Eu até dou como dica e sugestão para os meus pacientes Fazer um planner da sua rotina Pode ser a mão Tem gente que gosta de escrever a mão Tem gente que usa muito o bloco de notas Então, você escreva ali a sua rotina Mas a sua rotina precisa ser flexível Se você não der conta de fazer tudo Você pode alterar para o outro dia Não é para você ficar ansioso por não seguir É só para você ter um direcionamento do seu dia Mas não deu conta de fazer aquilo É só você passar para o outro dia E a gente assim vai passando É só para entender que quando você organiza melhor o seu tempo Você vive de uma maneira mais saudável Investir em autoconhecimento Ler sobre a ansiedade Não no sentido de ficar apavorado Não, de entender De se entender Quais os gatilhos que acionam a minha ansiedade Ah, é por conta do meu trabalho Então, o que eu posso fazer no meu trabalho Para esse gatilho, quando for acionado Eu não ficar tão dependente dos meus sintomas Entender os seus pensamentos e sentimentos Porque nesse momento você só pensa em coisas negativas Então, começar Que são chamadas distorções cognitivas Você entender que aquilo não é real Que a sua mente está provocando aqueles pensamentos distorcidos Então, quando você começa a entender Que aquilo não é a realidade Você pode desconstruir esse pensamento E começar a construir um pensamento real Aprenda e controle a própria respiração Várias técnicas Tem várias técnicas na internet Só que eu falo que cada um vai começar a colocar o seu jeito A sua maneira de respirar Adequando a sua maneira de ser Porque tem gente que é mais calma Tem a ver com funcionalidade Então, começa a treinar a respiração Isso vai fazer total diferença Não se exija muito Se acolha Nós temos o nosso lado vulnerável E aceite Nós não somos super mulheres nem super homens Somos feitas de carne e osso Então, não se exija muito Compreenda que você é falho Que você pode dar o seu melhor Mas fazer o impossível Você não vai conseguir A gente tem essa cobrança Desculpe me interrompendo A gente tem essa cobrança De fazer o perfeito E sempre E às vezes a gente não se permite A errar Para poder aprender também com o erro Ou desafiar a fazer o desconhecido Olha, eu nunca fiz essa função Por exemplo Eu acho que eu tenho capacidade Mas E se eu fizer errado? O que os outros vão falar? Acho que causa um pouco disso também Aí começa a brotar o que? Ansiedade Porque a gente se cobra Nós estamos aqui Para sermos felizes E ser feliz Não é ser irresponsável Ser feliz é você dar o seu melhor Com propósito Com direção Sabendo que aquilo vai fazer bem para você Quando você está bem Tudo em volta vai ficar bem Porque você está com essa energia Boa Então não se exija tanto Tente evoluir como pessoa Não tente competir com ninguém Sabe qual exercício que eu gosto de fazer Muito com meus pacientes? Sua própria linha do tempo Se compare como você era Há 5, 10 anos atrás Se compare com você hoje E o principal Como você quer estar daqui a 5, 10 anos? Ah, eu quero estar assim O que eu posso fazer? Não Sem pressão Eu quero evoluir Eu quero viajar para tal lugar Eu quero juntar dinheiro Então Quando você faz uma linha do tempo Sua Você consegue ver O quanto você evoluiu Aonde você precisa evoluir mais Mas sem se cobrar tanto Por isso que autoconhecimento É maravilhoso Te promove isso? Viver uma vida mais saudável Gente Não queira perfeição Queira só ser saudável Ser feliz E você consegue Levar uma vida mais leve Mas tranquilo, né? Tranquilo Tem que ser assim, né? O pessoal participando aí? Tem o pessoal que está participando aqui Pelo StreamYard Tem pelo WhatsApp também, né? Bom, vou mandar um beijão Nossa Para a Lucilene A Luciene lá de Sorocaba, né? Luciene Vilela É A Suzy Lane também está dizendo Parabéns pela entrevista Que está ótima Um abraço para você, Suzy Lane Obrigada, Suzy Lane Manda uma pergunta aí, Suzy Lane O que você quer saber? Bom, pelo WhatsApp aqui, Elaine O Ronaldo Ele diz o seguinte Que ele é bastante ansioso Mas ele nunca procurou Nenhum especialista E ele gostaria de saber Que a partir do momento Que ele deve de procurar Porque ele é uma pessoa Muito ansiosa Principalmente no trabalho, né? Como a gente mesmo Estava falando, né? Só que ele tem medo Às vezes de procurar um especialista E achar que talvez Não precisa tanto E ele queria saber A partir de qual momento Que ele deve de procurar Um especialista É Ronaldo, né? É Ronaldo Daqui de São Paulo Ronaldo A partir do momento Que você se sente desconfortável Em estar nessa condição Você está desconfortável Tenta Procure Tenta conhecer Saber como é que funciona Uma terapia Eu tive um aumento Muito grande De pacientes Após pandemia, né? E muitos eram a primeira vez E chegam Com receio Com medo Mas depois que começam Eles falam Por que eu não procurei antes, né? Entender tudo que passa comigo Pra eu ressignificar E daqui pra frente Ter uma vida mais saudável, né? Então, a partir do momento Que aquilo está tornando Sua vida pesada A sua vida sem leveza Aquela sua vida Com essas interrogações O que está acontecendo comigo? Então, procure Chegou a sua hora Vai lá, Ronaldo Boa sorte Que legal É isso aí Bom, o Jefferson Lá de Minas Gerais Ele diz o seguinte Olha os mineiros Os mineiros sempre na sintonia, né? Ele pediu Pra falar pra você, né? Que ele sempre tem crise De ansiedade Que chega até a adormecer E travar a mão E a respiração também Fica bastante ofegante E começa a soar muito Isso mesmo É O travamento É a tensão muscular Né? Então, por isso Que a alta massagem Relaxamento Ó Só você fazer técnicas De relaxamento Ajuda muito E a respiração Pausada Lenta E diafragmática Então você enche bastante O diafragmático E vai soltando o ar Lentamente E vai soltando Vai funcionar de primeira? Não Vai funcionar de segunda? Não Isso é treino Como tudo da vida Você vai treinar E depois de um certo tempo Você vai começar a perceber Como você ameniza Os seus sintomas Da ansiedade Essas São as dicas Relaxamento Técnicas de relaxamento E a respiração Bacana Legal Estamos aqui Batendo esse papo Muito legal Com a Elaine Xavier Elaine O bate-papo está muito legal Tem bastante perguntas Aqui ainda Mas nosso tempo Já está acabando Né? Então Eu volto Isso Por favor Foi muito legal mesmo Esse bate-papo Até aqui E a gente pode abordar Outros temas também Né? Que o pessoal está sugerindo A gente pode trazer Filmes muito bons Que eu posso indicar No próximo bate-papo Que legal A gente pode vir Outros tipos de assunto É só você Faz uma enquete aí Na sua rádio Com certeza Espero que o pessoal Tenha gostado Até então E eu vou deixar aqui Então as suas considerações Finais E aproveita aí E passa aí Como que faz Para entrar em contato Ou então para seguir Enfim Vou passar Eu trouxe aqui Uma passagem de um livro Que eu gosto muito As coisas que você Só vê quando desacelera Um livro baratinho Acho que tem umas dicas aqui Maravilhosas Título maravilhoso Maravilhoso Vende qualquer livraria Então eu vou ler Uma passagem aqui Que é para a gente Refletir sobre Preciso desse livro Eu acho que eu preciso Desse livro Só pelo título Maravilhoso Dá um desacelerado Um pouquinho As coisas que você Só vê quando desacelera A margarida O sujeito já reconhece Essa doença E faz o tratamento É isso? A margarida Que estava participando Aqui O suspeito Na verdade Ele reconhece A doença E já faz o tratamento É assim que procura É dessa forma? Acho que é uma dúvida Quando você suspeita Que a sua ansiedade Está tornando a sua vida Pesada Um fardo Aí é o momento De você procurar Ajuda especializada Primeiro você procura Um psicólogo E depois Com o trabalho do psicólogo Um psiquiatra Se você não conseguir Dar conta Só com as reflexões E mudanças de atitude Junto com a sua psicóloga Ou psicólogo Está certo A gente está agradecendo Ele falou que foi maravilhosa A entrevista Está vendo? Tem o pessoal que está falando Ah, então eu vou ler aqui Eu selecionei esse trechinho aqui E é para todo mundo Refletir E quando eu leia Para mim também Porque como eu falei Eu sou psicóloga E já tive uma crise de ansiedade Então vamos lá Quando a vida Quando a vida decepcionar Descanse o momento Quando sua confiança For quebrada Quando suas esperanças Forem por água abaixo Quando alguém que você O ama ou o deixar Antes de qualquer outra coisa Faça uma pausa E descanse Por um momento É isso Que sensacional Sensacional Parabéns Que legal Muito obrigado Viu, Elaine Mais uma vez Todo mundo adorou Isso mesmo Me procurem no Instagram Elaine Xavier Psicologia Foi um prazer Ter nove seguidores E tirar várias dúvidas E eu volto Vamos bolar Outro tópico Para a gente voltar Com certeza Elaine Valeu mesmo Obrigadão Um abraço Como está o clima No Rio Um beijo Um beijo Obrigado pela participação E em breve Estaremos aqui de volta Sim Boa semana para todos Um beijo Beijo Valeu Tchau 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 E pronto